por essas terras. E acontece que há muito tempo nessas terras de Cusco havia muitas plantações de boa batata. A batata é um alimento muito importante para nós, para o mundo andino. A batata de muitas cores, de muitas formas, de muitos tamanhos. Então, eu era orgulho desse lugar. Só que começaram a sumir. Sim, as batatas começaram a sumir. Havia roubos, mas ninguém sabia dos ladrões. Suspetavam de alguns vizinhos estranhos, de alguns estrangeiros, de alguns bichos, mas ninguém via nada. Então, o dono da plantação mais importante, que era um rapaz muito trabalhador, ele ficou muito, muito chateado porque ele trabalhava tanto e de repente, como assim? Do nada, de noite, as batatas sumiam. O alimento. Então, ele ficou ali a noite inteira, esperando, esperando, esperando. mas, em algum momento da madrugada, seus olhos, sabe, as pálpebras baixavam um pouquinho. Batatas sumiam. Ai, o que é isso? Ele pensou, como assim? Como assim? Não foi uma coisa de segundos? vou pensar em alguma armadilha. Ah, já sei. E ele, então, se deitou no meio da plantação, sabe? Parecendo um morto. Até assim, deixou de respirar. Se deitou ali. E as horas começaram a passar. A noite avançava. Ele ali sem nem respirar quase. E, de repente, uma luz, uma luz invadiu toda aquela terra. O homem, o homem que estava com o olho fechado, abriu um pouquinho, teve bastante dificuldade, porque era uma sensação de luz que ele nunca antes tinha sentido. E ele fez todo um esforço, abriu os olhos bem e viu que eram mulheres. mulheres com os corpos cheios de brilho, com os vestidos, com os vestidos de estrelas. E elas, rindo, rindo, começavam a pegar as melhores batatas com uma rapidez que aquele homem, quando olhou isso, já foi gritando, já foi berrando suas ladras, suas ladras, tudo isso é meu, tudo isso é nosso. E elas se assustaram, porque foram descobertas. Então, pegaram seus vestidos, sacudiram e foram para o céu. É, eram mulheres estrelas. Mas uma caiu, do susto caiu, então, bem a tempo que aquele homem pegou no braço dela e você fica aqui. e ela, ela assustada, chorando, falou, não, por favor, me solte, eu peço perdão, por favor. É que nossa mãe, a lua, que nos manda aqui pegar essas batatas que são deliciosas, mas eu não posso viver aqui. Mas ele olhou para ela, era ladra, ladra de coração, porque ele começou a ficar assim, apaixonado. Acontece, viu? Assim, de repente. É, o coração dele bateu tão forte quando viu aquela moça linda e parece que ele olhou com tanta sinceridade que ela começou a se acalmar e aceitou. Foram para a chupana dele. Ele tirou aquele vestido que iluminava tudo ou escondeu e entregou uma roupinha assim para não chamar atenção. Se acompanharam, mas ela falava, meu lugar não é aqui, meu lugar não é aqui. E ele, então, saía para trabalhar, mas sempre com o coração apertado, sabendo que um dia podiam se separar. Parece que se acompanhar um bom tempo e se amar, mas ela olhava sempre para as estrelas, olhava sempre para a lua e chorava. Até que um dia, procurando e procurando, ela encontrou seu vestido de estrela, sim, bem escondido, mas ela o encontrou e sabia o que fazer. Pegou o vestido e assim que esse vestido de estrela tocou sua pele, a mulher voltou a brilhar e sumiu. O homem voltou do trabalho, não a encontrou. Sabia o que tinha acontecido e esse homem chorou muito, muito e não se conformava. E saiu, saiu e começou a subir até a alta montanha, mas a mais alta. E ali ele gritava e pedia e gritava e pedia olhando para o céu. E de tanto chorar, o pássaro das montanhas, côndor, o escutou e o quis ajudar. E o côndor então olhou para o fundo dos olhos dele e como que oferecendo o seu lombo, nem precisou de ser. O côndor é um pássaro que sabe de amores. Então ele subiu no corpo do côndor, fechou os olhos, o côndor abriu a saça assim. Voou e voou e voou e disse que voou dias e dias. Só um pássaro conheceu esse caminho para o mundo lá de cima. E chegou. Chegou. Chegou num lugar diferente. O côndor se foi e aquele homem olhava para aquele mundo estranho ficava assustado mas alguém sentiu a presença dele. Porque quando a gente ama, a gente sente alguma coisa no coração que quer nos dizer algo. E essa moça estrela sentiu que o seu amor estava perto. Ela então ouviu se encontraram, se abraçaram, mas ela falou você não pode ficar aqui. Não, eu vou ser castigada. Nenhum mar não pode subir aqui, pelo amor de Deus. Não, sai, vai, vai, vai embora. Ele falou por favor, só uma noite. Por favor, uma noite. e ela aceitou e escondeu. Sim, e nessa noite se amaram, riram, se contaram histórias, mas quando o sol, o sol lá de cima estava aparecendo, ela falou, você tem que lembrar, não pode ficar aqui. E eles se abraçaram, sabe, e do riso também havia lágrima, e da lágrima havia riso, se agradeceram, e ela falou, você que toca na terra e faz um alimento tão poderoso como a batata, eu vou te dar outro. são sementes aqui do céu, você vai plantar na terra e vai lembrar de mim. E ele, sim, falou, ela então entregou o alimento para ele. Abre a mão, sim, abre a mão que eu vou te dar. Ele, então, viu aquelas sementes que eu nunca tinha visto. e quem apareceu, o cóndor, que tudo sabe, o cóndor chegou. Ele novamente se abraçou no cóndor e o caminho de volta, o cóndor sobrevoou e o deixou, o deixou na terra onde ele morava. Ele ficou calado, sabe, as pessoas olhavam e estava diferente. O dia inteiro dizem que olhava e olhava para o céu e um dia, uma noite, ele semeu, a noite inteira, semeu, semeu e parece que regou essa terra com suas lágrimas e sua saudade e esperou. Começaram a crescer umas plantas com umas flores muito coloridas. Tinha uma rocha, tinha outra laranja, tinha outra amarela, tudo, 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 olhando para cima, apontando as estrelas e o vento soprou, caíram as sementes. Ele entendeu? As sementes são as sementes do amor, são as plantas que crescem nas montanhas altas. É a quinoa ou quinoa, nua, sementes de ouro, sementes do amor, que tem muita coisa boa nesse alimento da quinoa. E olha, por isso, quando vocês forem para as montanhas andinas, vocês virão umas flores que crescem olhando para as estrelas. vou mostrar na minha mão só a quinoa. Quando vocês fizerem quinoa, acho que vão lembrar do amor. Obrigada. Obrigada.